Fala meus manos, beleza? Carlão aqui na área. E antes de vocês começarem a assistir o vídeo, eu só queria dar um recadinho aí. Bom, seguinte, os vídeos de Jack Chan e Deaths Gamish, como vocês já puderam acompanhar, estão com os meus áudios zoados, tá? Eu só fui perceber essa cagada quando já havia gravado todos os vídeos. Infelizmente, não dá pra gente voltar atrás, né? Bom, pros próximos vídeos aí, a gente já tá trabalhando pra corrigir esse problema e trazer uma coisa com mais qualidade pra vocês aí, beleza? Então não deixe de curtir e de nos seguir nas redes sociais. É isso aí, valeu e boa diversão. Fui! Anyone got a aspirin? There's plenty more where I came from. Do you call that service? Room service? Deliver this! Your aim é as bad as your cooking. Deliver this! I should have stayed and back this morning. I should clean this up. I'm done! Overdone! Bye-bye! Waterfall! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não me sinto muito bem. Eu acho que eu vou puxar. Por favor, eu não vou... Get out of here! Oh, boy! Do you mind? Eu estou em um erro. Eu estou com medo de fazer isso. Ei! Ok, você vai. Isso não é verdade. Tchau! Tchau! Don't hurt me! I'm fragile! My bruises got bruises! Take me! Rooms are risked! Oh, my aching head! This kid is tougher than he looks! My bruises got bruises! Where's the life jacket? Oh, I get a sinking feeling! Wow! So special! Please! I don't want trouble! I want to be on your side! Whoa! Well, well! Look where the cat's ready! For your own good! Oh, my God! Go! This is Donnie, I'll be one of those dames! Mother! My brand is aggui- Sigh! Sigh! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?